Este mundo enganador Só tristezas nos dá Nela planta o morte e dor Que na glória não há Lá no céu o lar de amor Não há morte, não há dor Não há brato e nem tristeza Mas a paz esplendou Nossas lágrimas ao fim Enxugadas serão Por Deus Pai, o Criador Na celeste se ame Lá no céu o lar de amor Não há morte, não há dor Não há brato e nem tristeza Mas a paz esplendou Na cidade do Senhor Onde é terra a luz Os fiéis contemplarão Nosso amado Jesus Lá no céu o lar de amor Lá no céu o lar de amor Não há morte, não há dor Não há brato e nem tristeza Mas a paz esplendou No céu o lar de amor Não há brato e nem tristeza No céu o lar de amor Não há brato e nem tristeza Mas a paz é a paz E a paz é a paz Mas a paz é que nasciadas Não há brato e nem tristeza Mas a paz é que nasciadas Tchau, tchau.